1, 2, 3, 4 3, estrada, frio, viagem Temos sem você Pisos, soros, pensamentos, pai Saudades, lenço, neve, sol e rão Espera, afeto, cor, paisagem Temos sem você Caminho, amor, cumplicidade, paz Pessoas de mãos dadas Coração desfilaçado, sem te vir Corre o tempo, lenço, beijo, eu vi você Na viagem eu vi meu coração pedir No caminho ao longe, a tristeza agora espera Hoje, enfim, podemos sorrir Ao redor o mundo é preto e branco Na estação, adeus, é dolorido Porque nossa história sempre foi de amor E o nosso reencontro é colorido Trem, estrada, frio, viagem Temos sem você Temos sem você Temos sem você Pisos, choros, pensamentos, pai Saudades, lenço, neve, sol e rão Espera, afeto, cor, paisagem Sinto sem você Minho amor, cumplicidade e paz Pessoas de mãos dadas, coração despedaçado sem te ver Corre o tempo, lenço, beijo, eu vi você Na viagem eu vi meu coração medir No caminho ao longe a tristeza não espera Hoje em que podemos sorrir Ao redor o mundo é preto e branco Na estação adeus é dolorido Porque nossa história sempre foi de amor E o nosso reencontra é dolorido Ao redor o mundo é preto e branco Na estação adeus é dolorido Porque nossa história sempre foi de amor E o nosso reencontra é dolorido Porque nossa história sempre foi de amor E o nosso reencontra é dolorido Lá, 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 Obrigado.